Brasil Brasil Abriu alas pra Chiquinha Noel Se lascandeia Cartola Com Ismael fez escola Uniram morro e cidade Vinícius O Jobinho João Gilberto É a bossa que deu certo Ganha o mundo qualidade Jackson O fagueiro Rei do ritmo Desrogaciano ao crítico Com encanto e poesia Prevo Malacatu E Ciranda Ciba Ao seu liar comanda De repente a cantoria No rojão, coco, forró Eu sou guerreiro Jacinto, Minoma, carneiro Chico, Antônio, Curió Mário E Heitor Coração puro Num trenzinho do futuro Chegaram a Caicó Cornélio, Tião, Tunico e Tinoco Catulo, Brasil, Caboclo Zé da Luz fez pra você Queiro, Manas, Toadas e Cantigas O Renato e o Almir na Lida Seguem em Bodrinho Nunca ter e ter Capiba e Sivuca São sublimes Tem as canções lá do Caim Minhas Cantigas e Chulas de Elomar Fuli as catingueiras dos escravos Capoeira para os bravos Que vieram do Alemã Helena Meireles Cora Coralina Receitas divinas Arte e Meizinha Cururu Calango Jongo e Catira Um Brasil Caipira Um Brasil Caipira Iresita é Rainha Eu pedi o Angelino Moda vira hino Torres Anacleto e Pacífico Caetano Erba E Té de Vieira Zé Fortuna e Pitangueira Mário Zango e Abambico Sul De bugios rasqueados Encantam tantos estados Guaranias e Chamamés Minas suas lavadeiras Freio, Chico e Alira Rezeira Rezam tradição e fé Descer em Bó Carimboi Marujada Lá no Norte a batucada Bumba, meu boi, boi, bumba Nelson, Elisete e Orlando Tantas vozes pra sempre cantando Nunca vão vindar País, eis aqui seu tabuleiro Um cardápio verdadeiro Tão gostoso de provar Servido Tem beleza em cada esquina São sons, acordes e rimas Pouco de cada lugar Feliz Lendas, folclore e costumes Essa mistura que une os Brasis Desse Brasil Querido Já tem gosto, amor e cheiro Deus caprichou no tempero E salve, salve quem ouviu Brasil